Sim, é isso mesmo. Nós estamos com essa campanha promocional por apenas R$ 89,90. As três primeiras mensalidades são dez cursos semipresenciais para você escolher e iniciar agora a sua faculdade, iniciar agora a sua graduação. São três opções, Ebert, licenciatura, tecnólogos e também bacharelados e as três primeiras mensalidades por apenas R$ 89,90. E depois? Depois tem também aquele desconto especial da Faculdade de Aixas, viu? Até 55% de desconto nas mensalidades para pagamento em dia até o dia 7. Então você não vai ficar aí, ah, mas eu vou pagar só R$ 89,90, depois eu já vou ter que pagar o valor integral? Não. Depois, a partir do próximo semestre, do ano que vem, 2023 barra 1, você tem desconto de até 55% nas mensalidades, pagamento em dia até o dia 7. Então, escolhe, está aparecendo aí os dez cursos nas imagens aí, você está vendo, você tem a opção de iniciar agora. E as três primeiras mensalidades, final de ano está apertado, mas vai sair o décimo terceiro aí, já pega a reserva aí, e economiza um final de semana R$ 89,90 as três primeiras mensalidades. E as aulas, né? Quando que estarão iniciando nesse mês? Inicia dia 14 agora. Então é importante, ó, nós estamos já no dia 7, você já entra em contato com a gente no 99910 1430, manda sua mensagem de texto, liga lá para a gente, fala com a Eliette, com o Matheus, com a Karina, com o nosso diretor Jógenes, toda a equipe está lá, pronta, já saiba todas as informações, tire as dúvidas, se você está em dúvida com algum curso, entre nos nossos sites, ead.ages.edu.br, lá tem todas as informações, pesquise também, se você está em dúvida, ah, estou em dúvida entre agronomia, engenharia civil, estou em dúvida gestão de recursos humanos, ciências contábeis, pesquise antes, entre nos nossos sites, dá uma olhada lá, tem tudo o que você vai trabalhar depois, né, qual é o ramo que você vai atuar, para você decidir, porque é importante agora que o acadêmico, que o futuro ingressante, ele tome essa decisão, porque é ele que vai trabalhar, que vai atuar na área, depois aí, de formado. Aldo, esse aí é o processo seletivo para os cursos semipresenciais, em relação aos cursos dos presenciais, como que vai funcionar a questão do seletivo? Boa pergunta, Ebert. Então, já foi publicado o edital 2023 barra 1, para os cursos presenciais de direito, psicologia, enfermagem e fisioterapia. São quatro cursos aí, bacharelados. Nós tivemos aí, semanas, há duas semanas atrás, as primeiras turmas de fisioterapia e enfermagem, os primeiros enfermeiros e fisioterapeutas formados aqui na Faculdade de Ágis do Vale do Arinos, gratificante demais. E você que tem interesse em ingressar em uma das áreas da saúde ou da área do direito, já está aberto o edital. Você tem aí, olha, são bolsas especiais. Nós temos as bolsas, o benefício 8, benefício nota 8. Ah, mas aí o pessoal fala assim, mas eu tenho que tirar todas as notas 8, vai ser difícil? Não. Olha, gente, eu vou dar uma deixa aqui. Você pode entrar no site, está a matéria, está o link da imagem aí. E tem a matéria no nosso site doara.agis.edu.br. Você tem que tirar 20% das notas 8. E aí você já tem um desconto especial, que dependendo do curso, chega a mais de 50% nas mensalidades. Tem também o Subsídio Faz, que é o Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior, que ele subsidia até 70% do valor da sua mensalidade. Então você vai pagar uma parte agora, uma pequena parte agora, e o valor subsidiado você paga após você estar formado, após você estar aí já inserido no mercado de trabalho, e aí você vai começar a pagar aquilo que foi subsidiado. E nós temos também a Bolsa Empresa, que é o convênio que a gente tem. E aí você, meu amigo, pode falar, nós já temos algumas empresas parceiras, mas é bom lembrar que para esse, para o edital dos presenciais, a gente faz um novo convênio, nos mesmos moldes, mas para os presenciais, todo o vestibular, todo o processo seletivo, a gente faz um novo convênio. Mas você aí tem interesse, conversa com o seu patrão, tem um, dois amigos da empresa, e ele faz essa parceria com a gente, você vai ter um desconto bem bacana nas mensalidades, e ele vai investir, vai ter um funcionário, um colaborador capacitado aí, melhor capacitado, para estar trabalhando na sua empresa, após a sua graduação. Então, você liga lá, manda mensagem, 99910-1430, já saiba, e é bom frisar, Hebert, que as bolsas, elas são limitadas. Então, tem um limite de bolsas por curso. Então, ah, eu quero a bolsa 8, eu quero a bolsa, o subsídio faz. Então, é interessante, você já decidiu, pega a documentação, já saiba, já sabe o curso, ligue lá para saber mais informações, referentes ao valores, mas já decida e escolha a sua bolsa por essa questão, porque são limitadas. E, Aldo, em relação ao início dessas aulas do curso presencial, quando que estarão acontecendo? Início das aulas dos cursos presenciais, janeiro, janeiro de 2023, está previsto, está marcado aí para 31 de janeiro de 2023, inicia as aulas. Então, você que já está acabando aí o ensino médio também, todos os nossos alunos aí dos terceiros anos, já está pensando em uma graduação, você vai pesquisando, quer saber um pouco mais, quer saber como ingressar, liga lá para a gente, manda o WhatsApp, 99910 1430, Eliette, Carino, Matheus, nosso diretor, Jorge, fala comigo, quer visitar, quer conhecer a estrutura da faculdade, pode ir lá também na rua Nelson Aparecido Fragnan 400S, no bairro Jardim Universitário.